Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo. E galerinha, eu sempre quis comprar itens com acesso antecipado. E aí o que que aconteceu, mano? Eu queria comprar muito uma cadeira, porque eu tô usando essa aqui. A minha tava já descendo muito, porque eu tava meio pesadinho, sabe? Aí ela ficava descendo, né? Então eu queria comprar outra cadeira. Pois bem, eu fiz o pedido, tá aqui o preço, aqui o quanto foi que eu paguei nela. Tô mostrando aqui pra vocês. E esse foi o preço que eu paguei nela. Demorou aí um tempinho até que não foi tão demorado. Chegou bem antes do prazo. Ela tá chegando hoje, acabei de receber uma notícia aqui que tá chegando. E eu vou receber ela, vou fazer aqui um unboxing, tá? Pra vocês verem. Vou fazer também o review, vou montar ela aqui. E vou dar meu veredicto aí, se ela é boa ou não, beleza? Então, já deixa aquele likezão e bora pro vídeo. Já entregaram aqui, tá? A cadeira tá aqui embaixo, aqui a caixa. E aí a caixa, galera, tá aqui, ó. Olha o tamanho. Deixa eu tentar pegar aqui, que eu tô gravando sozinho. Aqui, ó, o tamanhozão. Esse é o tamanho da caixa. É grande, hein? E aí eu vou colocar ela aqui embaixo. Pronto. Não sei se tá pegando bem, mas vai gravar assim mesmo, galera. Vamos lá. Se não der certo, a gente põe uma musiquinha de fundo e mostra aí como que é. Né? Abrindo aqui a caixa, beleza? Eu já fiz um vídeo aqui da outra cadeira que eu tinha antes. E eu montei ela toda, né? E essa aqui é a segunda cadeira que eu vou montar. Tá? Então, acho que... Mas de qualquer jeito, galera, é bom você sempre ter o manual, né? É bom sempre você olhar pelo manual, beleza? Vamos ver aqui. Ó. Os pés dela. Vamos tirar essa frente aqui. Pézão. Grandão, cara. O que mais tem aqui... Isso aqui vai embaixo do banco. Tá? E ele tem a indicação aqui, ó. Que é pra frente. Certo? Vou tirar aqui, pôr aqui também. O que mais que vem aqui? Isso aqui... Deixa eu ver o que é isso aqui. São as rodas e o cilindro. As rodas dela é de um plástico mais duro, tá? A minha outra cadeira eu acho que era a melhor, mas também a outra foi mais cara, né, mano? Essa aqui foi R$500,00. A outra foi quase R$1.000,00 a outra, né? Ainda não era das top. Essa aqui é bem cadeira de entrada, as rodas bem foquinhas, cara. Olha aqui as rodas. Não é uma roda muito boa não, cara. Bem fraquinha. Lá na especificação fala que ela é pra até 150 quilos. São cinco rodinhas. Caiu outra ali pra dentro. Deixar as rodas ali. Caiu uma aqui dentro. Essa é a outra roda. Beleza. Vamos ver aqui o cilindro que vai embaixo do banco. Beleza. Ele vem fechado assim e depois quando a gente aperta aqui ele cresce. Veio aqui os parafusos e já veio a chave também, ó. Veio uma chave aqui dentro. Isso aqui é da regulagem. Pra você regular a cadeira, né? Apertar. Eu acho que é embaixo ali. Isso aqui, acho que é do encosto debaixo da cadeira, de trás da cadeira, isso aqui, se não me engano. E agora vamos para as partes grandes, né? Primeiro. Isso aqui é o encosto. Então tá, ó. A almofadinha da cabeça. E aqui é a parte de trás da cadeira. Pronto. Cara, tipo assim, a minha outra cadeira, né? Aí é que tá a questão dos preços, né? Ó. Essa cadeira aqui, ela é bem mais dura do que a minha cadeira que eu comprei antes, que a outra era da My Max. Tá? A outra era mais grossa. Essa aqui é mais fininha. Isso aqui, ó. A diferença também é quase R$600, né, mano? Daquela, da outra, pra essa aqui. Então é lógico que o material vai ser bem, bem um pouquinho inferior, mano. Sinceramente, né? Mas tá valendo ainda o valor. Tá valendo o valor. Vamos pôr aqui. E essa cadeira, o diferencial dela, pessoal, é que essa cadeira aqui, ela tem uma parte de baixo, pra você apoiar as pernas. Então por isso que eu gostei dela. E pelo preço, né? Que é essa parte aqui, ó. Que você vai virar ela aqui. Porque aqui ela tá assim. Mas depois a gente vai ajeitar ela certinho. Isso aqui eu acho que vem pra cima. Tá? Fica aqui na parte de cima. Porque isso aqui é o encosto do bumbum, né? Você vai sentar aqui. Aqui vai ficar o outro pedaço. E isso aqui vai inclinar aqui pra baixo. Pra gente poder pôr os pés aqui, ó. As pernas, né? Tem essa parte aqui. Cara, essa aqui vai dar trabalho pra montar, mano. Já tô vendo que vai dar bastante trabalho. Mas qualquer coisa, ó. Manualzinho de montagem. Beleza. E veio, por último, o mais importante, os braços. Pra gente colocar ali o apoio de braço. Vamos rasgar aqui. São dois, né? Aqui, ó. Esse aqui vai... O bracinho aqui. Bora pra montagem. Depois eu volto e mostro pra vocês já montadinha. Beleza? Valeu! Belezura, galerinha. Tá aqui a cadeira montadinha. Olha só como que ela é aqui. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o encosto da cabeça. Tá? Uma coisa que eu achei pra ela, galera, é que ela é pequena, tá? Eu tenho 1,70 de altura. E já vou sentar nela pra mostrar pra vocês como é que ficou. Eu achei que ela ficou pequena. Esse aqui é o encosto do pé, da perna, né? Ele puxa pra cá, ó. Aí ele gira aqui. Fica assim, ó. E aqui você regula pra ficar mais ali ou mais aqui. Beleza? E aí, assim a cadeira normal. Aqui a parte dela, lateral. Certo? Aqui atrás. Aqui é a presilha do encosto. Pra montar ela foi cerca de meia hora que eu gastei. Então foi rápido a tela. Já veio pré-montada algumas partes. Não precisei montar tudo. Como só montei aquelas partes lá que eu mostrei pra vocês ali. Quando eu tirei. Tá? E aqui, ó. Parte de trás. As laças. Aqui. Essa partezinha aqui, ó. Isso aqui é a regulagem. Pra isso aqui subir ou descer. Aqui do encosto. Tá? Ficou bem bacana, velho. Eu gostei dela. É bonita. Legal os pezinhos aí, ó. Ela é bem suave. Por menos no começo, né, mano? No começo sempre é assim, suave. E agora eu vou sentar nela aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho 1,69. 1,70. Arredondo pra 1,70. Então essa aqui é a altura máxima dela pra você ter uma base, tá? Aqui na lateral dela. A gente tem aqui, ó. Pra subir ela e descer essa primeira alavanca. Aqui é o inclinador dela pra travar essa parte aqui do encosto. Pra inclinar e desinclinar. Aqui tem o encosto do pé, da perna. Você puxa, vem pra cá. Você pode juntar aqui pra ficar mais juntinho. Pra você deitar, assistir um filme. Se você for pequeno. Se você for grande, já vou mostrar pra vocês o que vai acontecer. Então ele gira aqui. Ele já vê o pré-montado. Isso aqui, galera, tem um jogo aqui. Tem uma folguinha aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma folga aqui. Mas aí, o que que a gente pode esperar de uma cadeira de 500 reais, né, mano? Então é isso, tá? E a gente guarda aqui de novo. Aqui é o encosto da coluna. Tá? Você pode subir mais. Vou encaixar ali pra ficar bem encaixadinho, bonitinho. Pode ver, ó. Que ela é bem pequenininha. Aqui o encosto da cabeça ficou mais embaixo. Tem que ajustar aqui quando você sentar. Quase não dá de ver aqui a logomarca aqui atrás. Mas é isso, ó. E aí, agora vamos pra regulagem aqui do lado. Como eu falei, tem aqui as lavantinhas. Aquela lavanta aqui, ó. Essa primeira aqui é pra você baixar e levantar. Então eu tenho que erguer um pouco aqui o peso. Porque se não, ó. Essa aqui é o mínimo dela. E agora eu vou subir ela de novo. Então esse é o máximo dela. Então aqui, ó. Os pés no chão. E aqui. Vou colocar ela depois ali na minha mesa. Pra ver como é que vai ficar lá. Uma coisa que eu achei interessante e uma crítica é que veio amassadinho aqui, ó. Não sei se foi por conta do transporte ou algo assim. Veio amassadinho aqui. Deformado aqui. Tá? Mas só isso. E aí, como eu falei aqui, essa outra alavanca. Essa daqui é a do... Aliás, essa aqui de trás é a do encosto. Se eu puxar... Empurrar ela pra baixo. Puxar ela. O encosto fica solto. Aí eu posso deitar. E inclinar. Só que eu tenho medo de inclinar muito. Esse é o máximo dela aqui de inclinada. Beleza? Ela tá bem inclinada. Aí pra travar ela. Porque se eu não levanto, ó. Ela sobe junto. Digamos que eu quero deixar ela aqui em 45 graus. Eu venho aqui na alavanca. Coloco mais ou menos onde eu quero. Empurro a alavanca pra baixo. E ela trava e já não vai mais pra trás. Beleza? O encosto daqui que eu falei aqui da perna aqui, né? Então a gente puxa aqui. Você abre aqui a perna. Puxa. Vira pra dentro e pra fora. Vem pra cá. Fundo. E pronto. Aí aqui você tem essa parte que você deitar. Aí você volta aqui na alavanca. Abre ela. Vai lá pra baixo. Deitou. E aí você pode deitar aqui. Beleza? E também pode abrir mais aqui, né? Você pode esticar mais. Pra ficar mais deitado assim. Oi. Aí, galera. Tá bom? Agora eu vou colocar lá no meu quarto. Lá pra gente ver. Como ficou. No geral, galera. Ela é confortável. Eu tô pesando em média de 90 pra 100 quilos. Ela aguentou bem aqui, ó. Tá? Só que ela é pequena pra mim. Eu tenho um ombro largo, né? Se tivesse um ombro um pouco menorzinho. Eu encaixaria melhor. Mas, como eu disse. 500 reais. Tá muito boa essa cadeira. Beleza? Agora eu vou colocar lá pra gente fazer o videozinho final. Lá no meu setup. E é isso, galera. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você tá interessado em comprar. Vou deixar o link aí na descrição. Valeu. Então, fiquem todos com Deus. E eu tô indo nessa. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau.